Arcano 071, carreira funk A vida passa, aprendi no seu otário Perdi todos os meus amigos pro passado Dentro do quarto vendo vidro embaçado O cheiro sobe, vejo a chuva do meu lado A gente sente o quanto que é solitário Quantas vezes passei veneno sem trocado Se eu me cobrava, me sentia intimidado E o sorriso e depressão vem disfarçado Sei que é difícil sorrir sozinho Mas o som volta O foda é que a noite me solta Eu corro pras águas que queimam meu coração Sei que é difícil sorrir sozinho Mas o som volta Papel e caneta na hora Se o sol chegar não termino sua canção A noite chega, me sinto aliviado Todo aquele silêncio me deixa aconchegado Rebejo meus conceitos e os sonhos que estão guardados Será que o dia poderei realizá-los? A sua hora vai chegar Pode acreditar, não deixa de afetar A idade chega, dá vontade de parar Você sempre sorri com uma vontade de chorar Passei por muita coisa, eu te garanto vai passar Caí na Babilônia sem pensar Toda minha vida nos meus olhos vim passar Visto a vontade de matar Temi um dia me tornar Aquele que só tenta ofuscar Pois bem O que já não se tem Falam frases bonita Mas convive com destem Rolê busão ou trem Pra mim crescer faz bem Prefiro andar sozinho Se de nada me engandei Sei que é difícil sorrir sozinho Sei que é difícil sorrir sozinho O foda é que a noite me solta O foda é que a noite me solta Eu corro pras águas que queimam meu coração Sei que é difícil sorrir sozinho Mas o sol volta Papel e caneta namora Se o sol chegar não termina sua canção A vida passa aprendindo ser otário Perdi todos os meus amigos pro passado Dentro do quarto vendo vidro embaçado O cheiro sobe vejo a chuva do meu lado O cheiro sobe vejo a chuva do meu lado